Não está disputando essa prova aqui nesse campeonato sul-americano, de olho no colombiano também ali o Jorge Mario Valdes que bateu o recorde do campeonato hoje pela manhã em 2.14.37 Então de olho aí no colombiano e torcida para o Henrique Marques Barbosa do Brasil que é o recordista sul-americano da prova. Vamos apresentar aí pra vocês os atletas o Rodrigo Frutos da Argentina, tá na raia de número 1 Tá aí sentindo a água, já testando a temperatura Ao lado dele na raia de número 2, o Eduardo Silveiro Eduardo Toro Silveiro do Paraguai Na raia de número 3, o venezuelano Carlos Claveri Na sequência, a raia de número 4 para Jorge Mario Valdes colombiano recordista do campeonato Que bela disputa teremos aí entre esse atleta e o brasileiro Henrique Barbosa O recordista sul-americano Raia 5 para o brasileiro Depois Facundo Miguelena, da Argentina na 6 Raia 7 de Kenneth Gil, da Venezuela Tá aí ele, ó Toquinho ali, bandeirinha da Venezuela E na raia de número 8, o peruano Henrique Garcia Medoia Alexandre Pucialdi No papel, o Henrique Barbosa é o favorito Mas olha, essa disputa contra o Jorge Murilo da Colômbia não vai ser fácil O Jorge tá na fase de muito mais, vamos dizer, baixa de treinamento que o Henrique E vai realmente tentar, inclusive, baixar esse recorde de campeonato Que eu conversei com ele antes dessa prova Lembrando que o Jorge Mario foi bronze no 50 peito E também no 100 metros peito Vamos ver agora nos 200 Olha a largada 200 metros peito masculino Campeonato sul-americano de natação Pra você ao vivo Brasileiro na piscina, na raia de número 5 E já vai despontando Lá na raia de número 5, Toquinho Amarela É o Brasil na frente com o Henrique Barbosa Mas é uma prova desgastante Prova dos 200 metros nesse nado extremamente técnico Não é um nado de peito O Henrique, assim como o Tiago Pereira Resolveram voltar do exterior Eles que estavam treinando lá Henrique em Barcelona Tiago Pereira nos Estados Unidos Resolveram voltar pra treinar junto com o César Cielo Na equipe do Cielo Pro 2016 em São Paulo Muito forte o parcial do Henrique Em 29, 88 35, 3 o Jorge Olha o Henrique vai no ritmo Pra bater esse recorde de campeonato Olha só que bela diferença O brasileiro já vai abrindo Começa a despontar bem lá na raia de número 7 também O Kenneth Gil Brigando ali pela segunda colocação Brasil na frente Olha só como a torcida empurra Você pode ouvir As palmas e os gritos da torcida paraense Henrique Barbosa em primeiro Já 2 segundos e 37 De vantagem pra cima Do Jorge Mara Valdez Passou um 3,50 Continuou num bom ritmo Pra exatamente bater o recorde de campeonato Olha o Jorge começou a reagir um pouquinho agora E o Kenneth Gil virou Tá bem mesmo na prova Lá na raia de número 7 Virou na terceira colocação O atleta da Venezuela Olha só como o torcedor empurra Cada vez que vem pra respirar Dali põe a cabeça fora da água Olha aí o Henrique Barbosa Ele ouve o grito da torcida Ele vira e vai pros últimos 50 metros Tem uma ótima liderança Uma ótima folga 2,15 Vem pra vencer Henrique Barbosa Recordista sul-americano da prova Já com índice olímpico com 2,09,82 Será que dá pra melhorar esse índice olímpico? Vai ser apertado o final Vai ser apertado o final Olha o Jorge crescendo É o Jorge Começa a reagir O Jorge Mara Valdez da Colômbia Ele que bateu o recorde do campeonato hoje cedo Acelerou muito Tá tirando a diferença Tem que acelerar Henrique Barbosa Vai Henrique Acelera São as últimas braçadas Vai ficar na batida A vitória de Jorge Mara Valdez O colombiano O colombiano numa recuperação impressionante Tirou mais de 2 segundos de desvantagem nos últimos 50 metros E bateu na frente Ouro pra Colômbia 2,14,88 Ele não baixa o recorde do campeonato dele Mas leva a medalha de ouro A prata pro Henrique Barbosa 2,15,33 E o bronze Para o Facundo Miguelena Da Argentina Que Que prova Que final de prova Alexandre Pucel Desses últimos 50 metros A prova foi boa A prova foi boa O final de prova do Jorge Ele tá mais Descansado pra essa prova E agora o Henrique forçou O Henrique foi até onde ele podia E esse final foi quase 37 Realmente compreendor A gente vê aí ele Saindo pra última virada Ele chegando aí Nessa virada do 100 Nessa virada do 100 metros E aí agora sim o final E a gente vê a passagem O Jorge Murilo passando Passando O Henrique já passava a mão na água Já não pegava mais nada O Jorge Murilo ganha a medalha de ouro É a primeira medalha de ouro dele E ele já tinha duas de bronze Nessa competição Foi uma pena aí Porque tinha tudo pra conquistar o ouro O Henrique Barbosa Mas não deu Bruna Gosling Moreno, já volto a te chamar Porque o Henrique saiu pelo outro lado da piscina Daqui a pouquinho a gente chama Tá bom, já, já A Bruna vai catar ali o Henrique Barbosa Pra falar com a gente E olha, ele tá aparecendo na tela ali E ele tá cansado Olha ele caminhando lá Esse é o de touca amarela Abanando para o público É, mas deve sair com uma certa decepção Até porque ele virou Pros últimos 50 metros Com 2 segundos e 15 de vantagem Com relação Ao Jorge Mário Valdez Mas Jorge Mário, hein Jorge Mário Que recuperação Pra vencer a prova Pra tirar o ouro do Brasil Aí a classificação final da prova Jorge Mário Valdez em primeiro Henrique Barbosa em segundo Com a prata Facundo Miguelena da Argentina Ficou com o bronze Depois mais um argentino E o Rodrigo Frutos Na sequência Paraguai Dois venezuelanos E fechando lá o peruano Agora sim aqui ao lado do Henrique Vamos saber dele Desse finalzinho Dessa reação do colombiano O que que faltou ali Pra impedir essa reação dele Porque você começou bem forte Henrique Eu comecei no ritmo Que eu Que eu tenho que fazer, né Essa fase no treinamento Eu sou um cara mais Mais alto Mais pesado Então Quando eu não tô raspado É Descansado Cansa muito Isso deu pra ver claramente No final da prova, né Faltou a perna Mas é Faz parte Consegui melhorar Três segundos Que de manhã Foi bem difícil também Último dia de competição, né Já tá meio Cansado desse ritmo aí Que a gente não é acostumado A treinar Todos os dias De manhã de tarde Mas Estamos seguindo forte Foi o meu melhor tempo Fora de época, né Então tá Tá bom Parabéns ao colombiano, né Que tá representando aí O país dele E Ainda bem que teve ele também Porque deu pra Nadar sozinho É muito chato E eu sabia que ele ia vir Mas Quase dez anos mais novo que eu Tem um gás que eu não tenho agora Mas Descansando a gente chega muito mais rápido Lembrando que o Henrique Como você disse Moreno já tem um índice Nessa prova Para as Olimpíadas Tchau Tchau